Música Infelizmente subi na balança, que acho que é o momento mais temido dessa matéria. Faz um tempo já que eu não pesava, não fiz ideia de quanto eu tava pesando. Música E começa agora mais um episódio da nossa transformação magras com a Nadel. Oi, Rafa, tudo bom? E aí, Nadel, me conta como é que tá sendo? Olha, Rafa, tá sendo bem diferente do que eu imaginava. Eu tinha certeza que ia passar muita fome e falei, meu Deus, não vou dar conta, né? Mas muito pelo contrário, eu não passei fome, comi umas 3, 4 vezes ao dia mais do que eu comia. De verdade, não senti nada de fome, a gente passa vontade, né? Daquelas coisas lá específicas que você quer, que nesse primeiro momento você ainda não pode, mas fome não. Eu acho que a Nadel, ela já entendeu a ideia, ela já comprou a ideia. Então, ela já tá mudando o hábito e isso tá sendo muito legal, porque ela tem compartilhado as refeições, as dificuldades, as vitórias. Galera, acabamos saindo da produtora, estamos aqui num happy hour e comendo várias delícias. E a Nadel, tá comendo o quê? Nada, gente, tô comendo nada. Tô mal bebendo aqui meu energético sem açúcar, mas tô aqui, firme e forte. Hoje a Nadel vai começar efetivamente o tratamento dela na parte estética, né? Então ela vai passar primeiro com as biomédicas, fazendo a Nidrox Medicinal, que é um protocolo exclusivo aqui da Magras. E depois a termolimpo, que é uma manta pra relaxar e acelerar o metabolismo e dar tchau também pra essa gordurinha que tá incomodando. A gente já chegou aqui na sala de procedimento, a Nadel já trocou o figurino, agora tá fitness. E a Regiane vai explicar pra gente, você, que é responsável por esse procedimento aqui. Isso, eu sou biomédica estética, trabalho aqui há mais de um ano, um ano e meio com a Fer. E eu realizo esse procedimento aqui. E como que é essa história de agulha? Por que que vai usar agulha na Nadel? A gente vai fazer uma infusão controlada de CO2. Que que é isso? A gente vai fazer injeções de óxido de carbono e ele vai provocar uma reação bioquímica que no final das contas vai diminuir o tamanho da célula de gordura. É isso que faz a pessoa diminuir as suas medidas. Um pouco de receio, né? Afinal de contas é agulha, não gosto nem de tirar sangue, mas todo mundo fala que o resultado é bom, vou lá, vou lá encarar, vou ver como que é, depois conto. Bom, e enquanto a Nadel tá lá no primeiro procedimento, eu conheci a Silvia. Tudo bem, Silvia? Tudo bem. Você que é cliente aqui da Maga. Sim, sou. É, eu tô te achando muito animada, muito pra cima, mas você tava me contando ali nos bastidores que você não tava tão animada assim um tempo atrás. Não, meu autoestima tava bem baixo. E o que que mudou em você emocionalmente? Hoje eu vejo uma Silvia que ela pode, ela consegue, porque isso eu já não tinha essa visão. E aqui na Magras eu aprendi muito isso. É, a Silvia continua o tratamento e ela contou pra mim, senhoras e senhores, que em algumas semanas, quantos quilinhos, Silvia? 10 quilinhos. 10 quilinhos. Ficou bem mais tranquilo do que eu pensava. O meu protocolo na parte abdominal, eu até brinquei que eu queria fazer no corpo inteiro, porque eu sei que o resultado vai valer a pena. E agora a gente chegou na sala de termolipo, tô por dentro de tudo. E aqui quem cuida é a Gabi, tudo bom, Gabi? Tudo bem, e você? Que temperatura que chega aqui? Essa manta, ela chega a 60 graus. O nosso organismo, ele chega numa temperatura fisiológica limite. Então, quando a gente esquenta, quando a gente tá numa manta térmica que vai até 60 graus, ele entende que ele precisa normalizar essa temperatura lá dentro, não tá normal. E aí existe um gasto energético do nosso corpo, um gasto calórico. E aí a Anadel vai sentir o corpo dela suar aqui e ela vai gastar energia, gastar caloria, deitadinha, sem fazer exercício. Gastar energia sem fazer nada. Vem todo mundo, os câmeras, a equipe, todo mundo. Tem marca pra todo mundo aqui. Vamos deitar em todos. Esse mês foi o mais tranquilo de todos, deu pra dar uma desacelerada, fiquei mais zen. Esse mês é um mês especial, é o mês do meu aniversário. Então, toda cliente que começar o tratamento nas unidades de Cambé, Rolândia e Biporã, ganha um presente especial da Magras também. Nadel, e no primeiro dia a gente terminou esse programa eletrizado. Hoje tá zen, não é? Olha que beleza. Você quer fazer isso toda semana, né, Samanta? Toda semana. Se puder ser umas duas, três vezes, também eu tô aceitando. Não, mas calma, não podemos mudar o sistema. A gente tem que entrar no protocolo da Magras, Nadel. Sim, claro. Tá gostando? Tá gostando? Eu tô animada com os resultados. Quando que a gente vai começar a ver os resultados? Semana que vem, semana que vem eu quero ver essa primeira balança aparecer. A gente vai mostrar o antes e o depois, já de duas semanas de trabalho aí. Fico curioso pra eu saber se deu resultado, se eu eliminei alguma coisa. Então, não perde o programa do próximo sábado. Olha só, gostei. Isso aqui. Acho que eu perdi alguma coisa que essa blusinha nem tava me servindo. Vamos lá então pra hora da verdade. Preparada? Preparada? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho